Liguei para Brunches, na Hollywood, e vou ligar para outros. Não, eu tô falando de radiola, de molecagem, pelo amor de Deus. Eu tô falando de radiola, de molecagem dessa, aí porra, aí não dá. Aí tem que sacanear, né? Eu tô falando de radiola, eu tô falando de molecagem, não vem botar molecagem aqui e aqui. Não, agora o seguinte, a radiola que topar tocar com o Itabaraty, pode ser estrela, pode ser aire, pode ser qualquer uma radiola. A gente vai botar as regras, e as regras tem que ser seguidas. Pelos DJs, pelo nome da radiola, porque a festa é pro regueiro. Eu não vou fazer festa pra dono de radiola, nem pra DJ de ninguém. Jean e Mr. Roots estão aqui pra tocar pro povo, fazer bonito. Nada de esculamação, de degladiar, não sei o que. Eu vou contratar 20 seguranças. O DJ, quem começar, o de segurança vai lá, pega no colar da camisa e volta pra rua. A festa pra regueiro, pra botar a radiola pra tocar, lançamento, microfone, radiola tocando bonito. E é isso que nós queremos. Então, eu vou sentar aí, tô esperando a resposta de feirinha. Essa semana eu vou também na dinhefinha com o pedão. Aquele que topar, nós vamos tocar. A mega tá pronta, é isso aqui. Essa aqui, ó. Não tem negócio de fazer as caixinhas redondas, trocar as tuítas, nem pintar alto-falante. É isso aqui. Então, nós vamos prontinho pra tocar, do mesmo jeito, a mesma quantidade, na regra. Uma hora pra cada, meia hora pra cada, uma luz pra cada, metade da música pra cada. Festa, quiser começar 5 da tarde até 5 da manhã, não tem problema nenhum. Agora é festa pra regueiro. Festa bonita, festa pro povo dançar, festa sem, sem molecaixa. Porque comigo não tem esse negócio de molecaixa. Eu acompanho os DJs, tenho acompanhado o Jean, tenho acompanhado o Mr. Roots. Eu digo pra eles o seguinte. Você vai ser mais da festa hoje? Não, não vou. Eles estão achando que eu não vou. Aí eu chego, fico uma hora e meia do lado de fora, analisando. Aí quando eu entro, aí eu digo, rapaz, vamos tá aí. Porque eu tô acompanhando. A mega é isso. Nem mais e nem menos. É tocando, suave, na qualidade, pancada no peito, músicas bonitas, lançamentos. E sem ter esse negócio de fazer parar pra esculhambar ninguém, não. Aqui na Itamaraty, não. Se DJ de Itamaraty quiser esculhambar alguém, ele vai lá pra rua, convida o cara, vai... Aqui não. E se DJ de Rádio Rádio quer esculhambar também, a gente chama o segurança e pede pra votar de favor também. Música pra regueiro. O primeiro que topar, janeiro, fevereiro, março, vamos botar pra tocar. Pode ser aire, pode ser estrela, pode ser império, pode ser qualquer uma. A Itamaraty... Tá ocupado? A Itamaraty... Moleque, cara. A Itamaraty tá prontinha. A Mr. Roots vai fazer um mês e já é hoje fazendo três meses. É possível que em janeiro aí a turma topa aí pra fazer festa bonita. Começar o ano 2022 fazendo bonito pro regueiro. O regueiro quer e o regueiro precisa de festa bonita. Encontros e não desencontros. Coisa bonita e não confusão. É festa pro povo brincar. Afinal de contas, a pandemia começou em 2020, 2021 e o... Olha, tome a vacina. Porque daqui uns dias vai ser necessário... EPJ, escuta o que eu tô falando, por favor. Não, deixa o Zé pra lá. Mas escuta. Toma vacina porque daqui uns dias só vai entrar na festa quem tiver a carteira de vacina. Então toma vacina. Tu não quer tomar vacina no braço? Toma na bunda ou toma na testa? Mas toma vacina. Vambora, ninguém!